Como instalar um portão de batente? Nível de dificuldade, dois martelos. Na vanguarda da casa, o portão dá um mote. Ainda que as fixações sejam fáceis de fazer, é necessário ter atenção na colocação das bases nos painéis. Irá precisar de um portão, dobradiças, bases de apoio, batentes de chão, tábuas pequenas e tábuas grandes. Basta teres uma fita métrica, um lápis, um nível de bolha, um fio de prumo, um grame de aperto, cunhas biseladas, um martelo, um barbequim, brocas para betão, chaves de boca e chaves roquete. Instale provisoriamente as bases de apoio se for um modelo de cavilha. Estes servem de pontos de ponto de rotação na parte inferior do batente e suportam a carga. Coloque cunhas de 25mm entre o painel e o pilar e as cunhas biseladas entre a soleira de cada batente no eixo dos pilares. Introduza também entre os batentes uma cunha de 8mm de espessura em cima e 5mm em baixo. Prenda os dois painéis com tábuas pequenas e grampos de aperto. A diferença de espessura das cunhas pretende compensar um eventual abatimento devido ao peso dos painéis. Ajuste a altura dos painéis corrigindo as cunhas biseladas. Verifique e corrija as regulações de aprumo e verticalidade com cunhas biseladas, encaixadas entre o portão e os pilares. Prenda a estrutura do portão apoiando de cada lado uma tábua ou um barrote inclinado e fixo no solo. Verifique, mais uma vez, se tudo está nivelado. Com as bases de apoio de a parafusar, assinale apenas os pontos de perfuração. Para modelos de enterrar, marque no solo a zona de fixação. Na parte superior dos pilares, assinale os pontos de fixação das dobradiças. Assinale bem este ponto para que fique exatamente no eixo do portão. Pode agora retirar os calços para remover o portão e desprender os pilares e a soleira. Em cada ponto de fixação, prefure com uma broca de 8 mm de diâmetro. A seguir, alargue o tamanho com uma broca correspondente à bucha ou à tela caso se trate de fixações com bucha química. Fixe os suportes das dobradiças e das bases de apoio. No caso das cavilhas de fixação, basta um aperto forte para a fixação química. Respeite o tempo de aplicação. Lubrifique bem o eixo da base de apoio antes da montagem. Antes de instalar cada painel do portão, deve regular a dobradiça superior para que o eixo fique a uma distância de 45 mm do pilares. Instale o painel na base de apoio e aperafuse o eixo da dobradiça. Verifique a verticalidade do painel antes do aperto final da contraporca do lado do pilares. O batente de chão pode ser instalado em último. Há modelos de parafusar ou de fixar. No caso de uma fixação, assinale o posicionamento e fure. A seguir, fique-se com argamassa pronta. Uma vez bem preso, o portão está pronto para anos de uso. Pode até instalar um motor para maior conforto.